Ao lado do secretário de defesa americano, Mark Asper, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, prestou homenagens às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. Durante a cerimônia desta quarta-feira, Bush estendeu uma coroa de flores em memória às quase 3 mil vítimas dos ataques. Em seguida, o ex-líder, ao lado do também ex-secretário de defesa Donald Rumsfeld, fizeram um minuto de silêncio. A cerimônia foi realizada no Pentágono, um dos três alvos dos terroristas da rede Al-Qaeda em 2001. George W. Bush era o presidente em exercício no dia dos atentados. Além dos mortos no 11 de setembro, milhares de bombeiros, policiais, socorristas, trabalhadores da construção civil e moradores das vizinhanças desenvolveram doenças, muitas das quais terminais, como resultado da inalação de vapores tóxicos.